Música Trazemos no coração o racho de São Martinho Vamos para onde for, levámos muito carinho Oh São Martinho quero ir, quero ir Oh São Martinho quero ir, oh São Martinho agora, agora Oh São Martinho quero ir em pó Nós fomos a esta festa, na turma de São Bair Pedimos a começar, para o ar, mas para o bair Oh São Martinho quero ir, quero ir Oh São Martinho quero ir em ti Oh São Martinho agora, agora Oh São Martinho quero ir em pó Nós fomos de Guimarães, de Campos do São Martinho No dele, no quadro, ai Vai lá, beguem pra o bair Oh São Martinho quero ir, quero ir Oh São Martinho quero ir em ti Oh São Martinho agora, agora Oh São Martinho quero ir em pó Oh São Martinho quero ir, quero ir em pó Oh São Martinho quero ir em pó Oh São Martinho quero ir em pó Oh São Martinho quero ir, quero ir em pó Oh São Martinho quero ir, quero ir em pó Obrigado.